Música 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 Baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila-baila E vai no mundo azul, na noite da sua época Alguém do mundo novo E a tua vida, 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 O gato encontrou toda a estrada Ação, muito embaixo da estrada E lá no fundo azul, na noite para a floresta A luz do mundo me pôr E a canta roda brilha, brilha, brilha Brilha, 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 brilha Brilha, 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 brilha Brilha, 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 brilha A praia era muito que o Rosário acabou Ai, ai, só tô na boca embaixo E nem eu tô loucada, também eu viagem Ai, ai, só tô na boca embaixo Cidade que é essa boca dentro do macho Ai, ai, só tô na boca embaixo O dedo não toca a boca dentro do macho Ai, ai, só tô na boca embaixo Cidade que é essa boca dentro do macho A boca dentro do macho Cidade que é essa 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 boca dentro do macho Amém. 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 Amém.